Doutora Paola, muito obrigado por participar aqui com a gente dessa entrevista. Eu já começaria te perguntando se os idosos são realmente os que mais sofrem psicologicamente com essa pandemia? Eu acho que depende muito do ponto de vista. Eu acho que tem idosos que atravessam muito bem a pandemia e eu acho que tem jovens que não atravessam bem. Eu acho que isso não depende da idade. Eu acho que isso depende do arsenal psicológico que cada um tem dentro de si. Então, eu não atribuo idade a uma falta de resiliência. Eu vejo jovens que atravessam com muito mais dificuldade o isolamento do que velhos, do que idosos. Então, eu não atribuiria particularmente a idade à questão do isolamento. Mas, sim, os idosos que têm que ser afastados do convívio dos seus netos, dos seus filhos, que ficam realmente sem poder sair e que são identificados por todos como uma população de risco, eles têm um impacto maior em relação a isso. Se enxergarem como dando trabalho para os filhos, porque muitas vezes os filhos têm que sair de suas residências por causa deles. Então, eu vejo que isso tem um impacto. Eu digo mesmo pela minha própria história e pessoal, que eu tenho uma mãe de 78 anos e, como eu estou na linha de frente, eu trouxe a minha mãe do Recife, que ela mora em Pernambuco, e ela está na minha residência com o meu filho e eu tive que sair. Estou no apartamento de uma amiga que me cedeu durante essa pandemia, porque eu realmente estou indo e vindo, atendendo muito paciente com Covid, e eu vejo que, embora ela seja uma pessoa que toca piano, ela escreve, então, para ela atravessar essa pandemia, ela consegue atravessar bem. Mas eu vejo que existe um certo constrangimento de estar me privando, de estar na minha residência, nas minhas coisas. Então, eu acho que isso, para ela, é muito sofrido. Alguns idosos que não conseguem ver os netos, mas eu vejo que muitos deles conseguem atravessar bem e muitos jovens que poderiam ter outros instrumentos para atravessar não conseguem atravessar tão bem. Doutora, eu lhe perguntaria exatamente qual é a orientação para esses idosos. Por exemplo, é muito complicado para um idoso ficar o dia todo dentro de casa. É aconselhável mesmo esse passeiozinho rápido ali pela calçada, voltar rápido? O que a senhora diria? Eu não recomendo que o idoso saia de casa. Exatamente numa saída rápida dessa, é o maior potencial de contaminação. E uma coisa, sabe, Alisson, que eu sempre falo é o seguinte, a gente erra nas coisas que a gente faz cotidianamente. O erro da gente, o erro médico, por exemplo, não são nos procedimentos complicados. Porque toda vez que você vai fazer um procedimento complicado, na véspera, você lê sobre o procedimento, você faz aquele procedimento com toda atenção. Você vai errar mais no que você faz no cotidiano e que você acha que está tudo dominado. Você não vai errar naquilo. Porque a mente da gente fica muito dispersa nesses momentos. Então, a facilidade que a gente tem de eu apertar um elevador, a gente passar a mão no rosto sem querer, de um elevador que está contaminado, que alguém subiu ali e contaminou, ou então no próprio portão da casa da gente ao sair, de alguém ter passado por ali. Então, eu acho que o que eu recomendo é que o idoso desenvolva uma rotina própria. Que ele tenha uma rotina, por exemplo, a minha mãe, eu fiz uma rotina para ela, junto com ela. Então, ela fica de biquíni na varanda de casa, ela toma o sol dela matinal, como todo bebê toma. A rotina do velho é muito parecida com a rotina do bebê. Então, ele vai, toma o banhozinho do sol dele, depois ele toma o banho dele. Aí é a hora de tomar o café da manhã. Geralmente é bom que prepare o seu próprio café da manhã, se tiver condição, porque aquele já é uma distração. Lave a louça. Sempre estando no momento presente, naquele momento, fazendo aquilo e agradecendo por estar podendo fazer aquilo. E se não pode, agradecer porque tem alguém que pode fazer por mim. Se eu não tenho como fazer, que bom que eu tenho alguém que possa fazer por mim, quando tantos velhos, no tempo de pandemia deles, estão abandonados nos asilos, sem sequer ter familiares. Então, se eu sou um idoso, que eu tenho isso para fazer por mim, alguém para fazer por mim, que bom. Então, depois disso, ter uma rotina de ler alguma coisa, de ver uma notícia, sempre com parcimônia, não ficar vendo muita notícia, se informando, vendo muita coisa pesada que está acontecendo, e também não se desinformar, ficar atento ao que está acontecendo, porém, sem trazer para si uma sobrecarga muito grande, e ter uma rotina de exercício também, sabe, fazer, pega uma garrafa pet, bota um arrozinho na garrafa pet, faz um exercício com o braço, com o outro, faz um alongamento, e depois descansa, tirar uma sonequinha depois do almoço, fazer a própria comida, né? Ter uma rotina de chamar amigos, fazer uma lista de amigos, ah, hoje eu vou falar com o fulano, 15 minutos, no outro dia eu vou chamar cicrano, nesse dia eu vou fazer uma reunião com a minha filha, sempre se programar para essas reuniões, quem tem condição de fazer isso, quem sabe fazer, se não tiver, chama alguém, pede para ajudar, eu acho que ter uma rotina, e estar conectado, é uma boa hora de aprender novas coisas, se desafiar a fazer novas coisas, eu acho que é uma boa coisa. Doutora, para a gente finalizar aqui, só uma curiosidade, a senhora testou positivo para a Covid, de ouvir alguma coisa, se testou positivo. Testei positivo, eu estou ainda na minha, eu estou ainda na minha quarentena, testei positivo, os meus exames de sangue não deram muito bons, mas eu fiquei em casa, e uma coisa que eu recomendo a todo mundo, sabe, Alison? Eu estava inclusive falando isso com uma paciente minha, antes de ligar para a gente se falar. Nós, existe uma coisa no mundo, o que é mais testado no mundo, a maior evidência no mundo, se chama tempo. não precisa de nenhum estudo, nenhum estudo grande, para a gente saber a efetividade que o chá de boldo tem. Por quê? Porque a maior evidência do benefício do chá de boldo, está nos séculos que ele é utilizado, por uma quantidade enorme de pessoas. Então, essa é a maior evidência para qualquer tipo de tratamento. Então, o melhor tratamento para a covid-19, se chama convalescência. Os antigos tinham isso. Então, o que é que eu vejo as pessoas? Com ansiedade muito grande, depois dos 14 dias de isolamento, de sair, eu já estou bom, não está bom. Você saiu do período da quarentena, convalença. agora mesmo, um jovem, né, que trabalha comigo, testou positivo, ficou com a febrícula, rapidamente voltou a trabalhar. Resultado? Recaiu. Por que recaiu? Recaiu porque não convalesceu. Então, eu estou num período, eu terminei, estou terminando meus 14 dias, mas não estou bem ainda para voltar à minha atividade, estar na linha de frente, indo para a casa de pacientes com covid, dar conforto, ir para o crio, voltar, dirigir, fazer as compras, como eu estava fazendo para três idosos, entendeu? Eu não estou ainda em condição de fazer isso. Então, eu estou convalescendo, vou retomar minha rotina de pouquinho. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que pensar. Cada pessoa tem seu timing, cada organismo tem seu timing. Então, eu acho que a melhor coisa é, lógico, não os que estão graves, foram os que voltam dos hospitais mais ainda, mas mesmo os que não foram internados, a minha recomendação é que convalesça, dê ao seu organismo, dê à sua mente, dê ao seu corpo a possibilidade de se recuperar. Ok, então, eu quero agradecer a sua participação, mais uma vez, esclarecimentos muito importantes, muito legal essa sua dica também de medicina natural, realmente muito importante também nesse momento. e desejar melhoras para que você fique recuperada logo e volte à sua rotina normal de trabalho. Muito obrigado e até mais. Um abraço, agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. e aí Legenda Adriana Zanotto